Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento São Joana de Anos Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Amigos ouvintes, muita paz que o Senhor Jesus nos envolva Estamos sorrindo muito porque tem alguém aqui no estúdio aprontando Vocês já fazem uma ideia Só pode ser o Amaury, né? Não, não, é o mais jovem, o Eduardo Araújo Olha só, retornando para o nosso encontro semanal Estudando o livro Homem Integral da Joana de Anjos através do Divaldo Hoje na presença dos amigos, na companhia dos amigos Amaury Santos e Eduardo Araújo Nós vamos iniciar o capítulo 5 Que vai falar das doenças contemporâneas No item, o conceito de saúde Muito bom, hein? A da tua área aí, Amor O pouco conhecimento que eu tenho, a gente aplica Você da saúde material, eu da saúde mental Com certeza Não é E a Miranda da saúde integral Só Jesus na causa Só Jesus na causa Mas olha só O Amaury, no programa passado, ele iniciou uma fala que não foi possível concluir Né? Uma história que ele idealizou contar Tem gente que não dormiu a semana toda pensando nisso Eu também fico curiosa O pessoal está aqui aguardando Não sei se ele vai aguentar contar Que ele se emociona É uma história real que ele vivenciou Respira fundo a Maury Respira fundo E eu sempre peço a Jesus Que eu seja um instrumento da paz dele E como nós somos direcionados a determinadas coisas inconscientemente E fazemos às vezes uma caridade Sem saber que estava fazendo a caridade Então eu fui a um shopping com a esposa E a Isabela e o Vitor Hugo Para comprarmos coisas natalinas E passei por uma loja que tinha sapatos e roupas Passei por ela E aí voltei E resolvemos entrar Entramos Eu gostei lá de dois pares de sapato E compramos esse sapato A moça que nos atendeu gentilmente Ela Quando estava fazendo O documento Para que eu fosse pagar A minha esposa Que estava ao lado dela Viu que ela estava tremendo E disse assim Você está nervosa? Você está passando mal? E ela disse Não É que eu estou muito feliz Essa é a minha primeira venda hoje E a minha chefe disse Que se eu não vendesse nada hoje Eu seria demitida Então E eu não esperava A venda que eu estou fazendo com vocês Então vocês veem Ela me contou Depois quando nós saímos E ela disse assim Que quando nós passamos pela loja Ela A vendedora Disse assim Ah Bem podiam eles Entrarem aqui E fazer a compra Fazer uma compra E olha que eu voltei Olha como é que a gente É direcionado Então aquela venda Que a menina fez Evitou Que ela Que deve ter família também Fosse demitida Então nós fazemos o bem Muitas vezes Sem saber que estamos fazendo o bem Com uma palavra Um gesto Um momento de Ouvir alguém Que está necessitado Porque a gente acha que fazer o bem É só dar dinheiro Né Dar esmola Não A verdadeira caridade É aquela que quando nós Nos abrimos Para o próximo Para que ele Nós sejamos O agente Do Cristo Em função daquele Que necessita Essa é a verdadeira caridade É E essa sua história Nos lembra Da oração Né Que nós estudamos O evangelho Conversamos sobre Jesus Falamos da oração Da prece E certa vez Ouvimos alguém falando Que de manhã cedo A única Na hora que acordou A oração que fez Foi em torno de Senhor Me auxilia para que hoje Eu seja um pouco menos Inútil E aquele foi o dia Mais ativo Que ela teve No final do dia Repousou Tranquila Mas O dia rendeu De uma forma Onde ela se sentiu Bastante Útil Pois é Essa A nossa função Né Essa oração Que você deve ter Feito pela manhã Sim Não é Deixou você Com a mente A mente Aberta Para receber A intuição Dos bons espíritos Nas necessidades Reais do dia E atendeu Você pensando Que estava atendendo A um supérfluo De repente Seu Estava no planejamento Dos bons espíritos Para atender A necessidade real De alguém Auxiliá-la Auxiliá-la Porque Os caminhos São muitos Eu me lembro Do Divaldo Que foi assediado Por uma Uma Doméstica Na hora Que ele recebia As pessoas E ela Fui Eu preciso pagar Minha conta De luz E ele Se sentiu Incomodado Com aquilo Né Aí Joana de Ângeles Apareceu E disse Por que Está te incomodando E aí Mentalmente Ele disse Não Essa irmã Que está me pedindo Dinheiro E eu não ando Com dinheiro Aí Você sabe Que ela Está fazendo isso Porque Ela fez uma prece A prece Dela Foi tão sincera Que chegou As altas Esferas Espirituais E lá Eles abriram Um livro E no livro Tinha o nome De várias pessoas Que poderiam Atender Aquela doméstica Mas no final Do livro Caindo Da página Estava escrito Divaldo Pereira Franco Aí ele Falou assim Então corri logo Para pegar o dinheiro E ajudar Estava quase caindo Na página É isso aí meninos Então vamos retomar O nosso estudo No capítulo 5 Hoje Já conhecendo A história Que a Maury Queria nos contar E que serviu De um grande Exemplo Para nós Estudando As doenças Contemporâneas O Eduardo Vai ler O conceito De saúde Vamos ver agora O que é que a Joana Vai nos deixar Como apontamento Vamos lá Iniciando o capítulo 5 Do livro O Homem Integral É o primeiro Tópico aqui Conceito De saúde Lexicamente É assim que se lê Maury Lexicamente Isso Tá certo Você tá certo É Lexicamente Saúde É o estado Do que é São Do que tem As funções Orgânicas Regulares Do que é São E do que tem As funções Orgânicas Regulares A organização Mundial De saúde Elucida Que a falta De doença Não significa Necessariamente Um estado De saúde Antes Porém Esta resulta Da harmonia De três fatores Essenciais A saber Bem-estar Psicológico Equilíbrio Orgânico E satisfação Econômica Assim contribuindo Para uma situação Saudável Do indivíduo Interessante A própria Organização Mundial De saúde Aos poucos Vão mudando Os conceitos Sim E É interessante Porque Normalmente Quando a gente Fala em saúde A gente Pensa Na saúde Física É natural É natural Ah você está bem De saúde Estou bem Só que esquece-se Sobretudo Da saúde mental Porque na verdade Grande parte Das doenças Que nós temos Orgânicas Elas tem como origem O desequilíbrio As doenças Emocionais Com certeza As pessoas Não dão O devido valor E eu falo Como psicólogo Porque eu convivo Com isso Eu lembro Que eu cheguei A fazer um trabalho Numa clínica Oftalmológica Certa vez Porque Os médicos Percebiam Que pacientes Que tinham Retinopatia diabética Retinopatia Hipertensiva Pacientes diabéticos E hipertenso Eles tinham dificuldade Em tratar as doenças A diabetes E a hipertensão Afetando o olho O fundo do olho Porque afeta tudo Você tem uma diabetes A diabetes pode te levar A cegueira Caso não Não seja cuidado E a hipertensão Pode fazer com que Vasos Sanguíneos Da retina Eles rompam E gerem obstruções Gerem Possam gerar Hemorragias E deixar você Praticamente Sem enxergar E eles percebiam Que mesmo Esses pacientes Às vezes Fazendo o tratamento Adequado Tomando as medicações Eles não conseguiam Melhorar A diabetes A glicose Não entrava No controle E a pressão Tinha muita variação O que que se percebeu Que esses pacientes Eles tinham Uma vida emocional Muito desequilibrada Então a mente Atuando no corpo O que a psicossomática Vai mostrar muito bem E a ideia Era de que Uma vez Esses pacientes Buscando a terapia E resolvendo De certa forma Aprendendo a lidar Com seus problemas Com as suas frustrações Com a sua realidade Eles tenderiam A equilibrar-se E a glicose Controlar E a pressão Também controlar O que é uma verdade Pena que no Brasil Investe-se muito pouco Na questão Da saúde mental Na saúde emocional Das pessoas Então Seria muito mais Barato Para os governos Eles iriam economizar Milhões de reais Se eles investissem Na saúde emocional Das pessoas E claro A Joana também Coloca a parte econômica Porque Se você não tem Recursos financeiros Para se alimentar Para ter uma moradia digna Saneamento básico Você vai adoecer mais Então o conceito De saúde É muito mais amplo Infelizmente Nos valores do mundo Né Essa saúde mental Desorganizada Gera na sociedade Um efeito manada Então O homem Que está Desequilibrado Desestruturado Vai discernir De forma Muito mal E vai ser um joguete Na mão daqueles Que a princípio Deveriam governar No bem É um efeito Cascata Né Que vai Desequilibrando O próximo O Eduardo Estava falando Da área mental E eu me lembro Quando eu era Propagandista Né Se as pessoas Não sabem O que é isso É aquele cara chato Que entra Para visitar o médico E leva ali Informações Leva um medicamento Que ele precisa E a minha área Era a área cardiológica E eu entrei Num consultório Particular No Meia E a baia Onde o médico Ficava Ela não era Fechada até em cima Então você ouvia Ele conversando Com o paciente E eu estava Aguardando E entrou uma senhora E aí Ele falou E aí Tudo bem com a senhora O que houve Ela na realidade Não falou Do problema físico Dela Que ele já tratava Ela simplesmente Contou As desilusões Dela Com a família Com o filho E foi falando Foi falando Foi falando E eu assim Meu Deus O médico Também tem que ser Psicólogo Né Ele não é um psicólogo Mas tem que agir Como tal Tem que acolher E é exatamente O que o Eduardo falou Quer dizer Todo o lado Psíquico dela Interferia Na harmonia Da pressão dela Né Da Da variação Da pressão arterial Dela Porque Eram os problemas Emocionais Que ela tinha Né Quando ele saiu Quando ela saiu Eu conversei com ele Ele falou Nossa Eu atendo isso Direto de idosos Né As vezes eles vêm aqui Eu nem receito medicamento Porque eles já estão medicados E se eu Eu vou trocar o medicamento Para nada Porque na realidade O problema é A interferência Da mente Sobre o corpo É Nós temos uma amiga Que ela está Sempre à frente Do atendimento Assistencial Da casa E chega Ela narrando Que chega algumas pessoas Muito Sabe Sobrecarregadas Pedindo cesta básica Exigindo isso Exigindo aquilo E tal E ela Para o que está fazendo Aí Leva para o salão Lá do centro E conversa E vai A calma E tal A pessoa começa A narrar Suas dificuldades Emocionais O que sobrecarregou Naquela semana E no final Nos diz isso E Jesus Que não tem o hábito Por exemplo De abraçar De beijar De beijar O que eles Se confortam muito Porque quando eu vou Na casa da minha irmã Eu abraço Eu beijo E são homens Já de 37 anos Me dá um beijo Aí eu abraço Falo Eu amo você Aí ele diz Eu também Tio Porque Falta o hábito Né E eu Eu observo isso Meu filho fala muito Porque a gente fala isso A gente está habituado A falar isso Ele vai deitar Fala Pai Deita aqui comigo um pouco Porque eu estou Não estou conseguindo dormir Aí eu diz É claro que você não está conseguindo Você estava vendo bobagem No computador Né Vendo aquelas brincadeiras Que tem terror Tem não sei o que E aquilo está na sua mente Então deixa eu fazer Uma prece aqui do seu lado Porque você vai melhorar Aí faz sua prece Alta para ele E depois eu digo assim Eu amo muito você E aí eu vou deitar Né E aí ele fala Pai Também te amo muito Então É hábitos Né Hábitos que ele Ao crescer É alimento afetivo É Hábitos que quando ele crescer Eu espero Que ele faça o mesmo Com a sua nova família Né Sim E com aqueles que ele ama Porque É A gente passa Emite uma vibração Para o outro Todos nós emitimos Essa vibração Olha a indiferença Emite uma vibração Quanto mais a atenção No nível que for Exatamente Eduardo Vamos lá É Joana continua Aqui no terceiro parágrafo Dizendo o seguinte Para quem está chegando agora Programa Momentos com Joana de Angeles Sim O Homem Integral Capítulo 5 Doenças Contemporâneas E o conceito de saúde É o que nós estamos estudando Isso aí Estamos aqui juntos Com Maria de Fátima Miranda Amaury Santos E Eduardo Araújo Agora que está todo mundo situado Isso É Porque rádio é dinâmico Rádio A pessoa chega Fica perdida Mas que programa é esse Se bem que a voz da Miranda É inconfundível É torturante Olha a incomodativa Horrível Teve um ouvinte Uma vez Eu não esqueço disso Estava no debate na Rio Aí o ouvinte Mandou uma mensagem assim Eduardo Araújo Não aguento essa sua voz Me lembro Me lembro disso Eu desligo o rádio Quando eu escuto Aí eu falei Meu irmão Me perdoe Não tem como mudar minha voz Não tem jeito A sua voz é bonita É boa pra rádio mesmo A Miranda também Mas tem gosto pra tudo Tem que respeitar o companheiro Nós não vamos agradar todos Não vamos Mas eu falei com ele Que eu gostaria Assim de poder mudar Ficar com a voz bonita Igual a do Pablo Que acabou de entrar aqui Mas não tem como Não tem como Mas vamos lá Aguentem a minha voz E a voz torturante De Maria de Fátima Miranda Também Só a voz de veludo De Amaury Santos Aí é tranquilo O caça fantasma Então vamos lá Capítulo 5 Pra quem está chegando Doenças contemporâneas Conceito de saúde Terceiro parágrafo Num período de transição E mudança brusca Da escala dos valores convencionais Com a inevitável irrupção Dos excessos geradores Da anarquia A saúde tende a ceder espaço A conflitos emocionais Desordens orgânicas E dificuldades econômicas Propiciando o surgimento De patologias complexas no homem A sociedade enferma A sociedade enferma Perturba-o E este Desassustado Piora o estado geral do grupo O sentido De dignidade pessoal Nesta situação É substituído Pela astúcia E pelo prazer Proporcionando Distonias emocionais Que facultam A instalação De enfermidades orgânicas De variada procedência Abstraindo-se Destas últimas Aquelas que são Originadas Por germes Baxilos Vírus E traumatismos Multiplicam-se As de ordem psicológica Que se avolumam Nos dias atuais O homem Teima Por ignorar-se Assume atitudes Contraditórias Vivendo comportamentos Estranhos Prefere deixar Que os acontecimentos Tenham um curso Às vezes Desastroso A conduzi-los De forma consciente Os dias Se sucedem Sem que ele Dê-se conta Das suas responsabilidades Ou frua Dos seus benefícios Em uma atitude Lúcida Perfeitamente Compatível Com as conquistas Contemporâneas Surpreendido No entanto Pela doença E pela morte Desperta assustado Sem haver vivido Estranhando-se A si mesmo E descobrindo Tardiamente Que não se conhecia Foi um estranho Durante toda A existência Inclusive A ele próprio É impressionante Pois é Tem pessoas E nós podemos ser Uma delas Que vão passar A vida toda Vivendo Trabalhando Acordando Dormindo Se alimentando E vai chegar Um momento Que ela vai Descobrir Que ela não Sabe Quem ela é Não conhece Seus sentimentos Não sai Do primeiro Estágio Como diz A Joana Nós temos Estágios Evolutivos Então no primeiro Estágio Você só come Dorme Torce Por um clube Pronto Aquilo ali Satisfaz A questão A questão 919 De o livro Dos espíritos O espírito Santo Agostinho Vai chamar Atenção Para essa questão Do conhecimento De si mesmo E ele dá Uma fórmula Simples Para que a gente Comece a exercitar Quem não fez Ainda Comece Ele diz Que ele Quando encarnado Ele procurava Todas as noites Fazer uma revisão Dos atos Do seu dia Perfeito Se ele prejudicou Alguém Se ele deixou De fazer algum bem Ele procurava Auto analisar-se E fazendo isso Ele ia Se conhecendo Uma tarefa Simples Que muitas vezes O nosso orgulho Não nos permite Enxergar Porque A pessoa Que deixa Que o orgulho Prevaleça E a gente Não pode Se permitir Fazer isso Se torna cego Não se enxerga E não se enxergando Não se conhece Porque Essa análise Não é para chegar No final da noite E ficar pensando Em todos os erros Que a Miranda Cometeu ao longo do dia Ou a Mauri Não, eu tenho que olhar Os erros do Eduardo As atitudes Minhas Porque a gente É muito bom Para identificar O erro do outro Fácil, né? Mas pouco Para olhar para si mesmo Jesus já dizia isso Quando ele colocou Seja indulgente Com teu próximo E severos Para contigo mesmo Aí é que está O segredo Desse autoconhecimento A Mauri Santos É O autoconhecimento É uma luta diária Conosco mesmo O nosso verdadeiro inimigo Somos nós Conosco E como nós não queremos olhar Para dentro de nós Nós buscamos no outro Aquilo Sim Que muitas vezes Nós gostaríamos de ser E não somos E incomoda É Quando nós tratamos Desse assunto O ouvinte pode ficar Pensando assim É E como é que eu vou viver Se eu não observo O entorno? Olha Uma coisa É nós Estarmos em convivência Não é? Dentro de uma sociedade Onde situações Acontecem Comportamentos Se apresentam E nós Precisamos lidar Com eles Não tem como Nós convivermos Em qualquer lugar Socialmente Sem observar O que está acontecendo A nossa volta Então Os deslizes Os defeitos Os acertos Vão formar A nossa lição do dia Agora Qual é a nossa dificuldade? É que nós Observamos O comportamento Do outro Não para ter a lição Mas para execrar Crítica Criticar Para julgar Condenando Não para avaliar Aprendendo Porque não tem como Você ter uma vida De relação com alguém Sem fazer uso Das experiências Que tem com aquele alguém Seja o amigo Seja o vizinho Seja o colega Seja o Eduardo Araújo Seja o Amauri Seja o Pablo Onde nós estivermos O nosso comportamento Vai diretamente Refletir Naqueles que estão A nossa volta Assim como O comportamento Que estão Daqueles que estão A nossa volta Vão Esse comportamento Vão refletir em nós Mas como é que Nós vamos fazer isso Então Acompanhando As situações Os fatos E meditando A respeito Das causas E das consequências Possíveis Então se alguém Está agindo De tal maneira Ou ele desconhece Ou ele está Pouco ligando Para a história Se ele age Por desconhecimento Numa atitude Que não é a ideal Vai ficar Vai ficar muita dor Depois Para ele Para quem estiver Envolvido Se ele age Naquele comportamento Porque ele Ele desconhece Simplesmente Ele vai ficar Uma lição ali E ele vai buscar Corrigir Mas se ele age Porque não está Nem aí para a história Ele está sendo Leviano Está sendo imaturo Pode estar sendo Malicioso E aí vai ter Uma consequência Porque alguém Vai sofrer E sofrendo Se tiver no mesmo nível De imaturidade Vai gritar E o berro Pode vir de uma forma Agressiva Às vezes Então nessa vida De relação Não tem como Aprendermos lição Sem observar Os outros E refletir O comportamento Deles em nós O importante É nós sabermos Que quando alguém Age de determinada Maneira Conosco Não é para nos tirar Do equilíbrio Ou nos desequilibrar É porque ele está Numa situação X Que não nos cabe julgar Mas nos compete O dever De nos manter sóbrio Aprender a lição Sem atirar pedra Porque em algum lugar Nós vamos também Agir de forma infeliz E vamos ser Observados Avaliados Em alguns momentos Criticados Censurados Julgados Mas se nós Não temos o hábito De fazer isso Maliciosamente Com o outro O julgamento De alguém Quando chega a nossa vez Não vai nos perturbar É muito interessante isso A Joana fala isso Com a linguagem Da psicologia Mas a minha avó Analfabeta Falava com a linguagem Da vida Isso mesmo Entendeu Ela dizia assim Você tem certeza Daquilo que você está Idealizando Você já refletiu Tem certeza Tenho Então pra que discutir Se você tem certeza Você não discute Vai em frente Porque se a sua certeza Não for tanta Você vai aprender Uma lição E aí ela vai Tornar-se uma certeza E dizia assim Mas você está incomodado Tanto porque o outro Está remoindo Está falando Olha O outro Ele está fazendo A resposta Daquilo que ele percebeu Em você Então não é pra você Ficar magoado Tê-lo como inimigo Entendeu Porque na hora Que você Age de tal maneira Com os outros Não é os outros Que você está mostrando Está mostrando a você mesma A bichinha era Analfabeta Nasbrenha do Nordeste Entendeu Lavadeira e passadeira De roupa E ela dizia assim Você não precisa Ficar Odiando o outro Porque pensou De você tal coisa Porque o pensamento É do outro Não quer dizer Que seja verdadeiro Agora na hora Que você pensar Assim do outro É você que está ali Perfeito Ela não olha Para o relógio Pablo Se você não Fizer sinal Acabamos o programa Maria de Fátima Miranda Muita paz a todos Um abraço Muita paz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Muita paz a todos